Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. Neve. A Peppa e o George estão muito animados hoje, está nevando lá fora. Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora, então tem que se agasalhar. Viva! E não se esqueçam de botar o chapéu, o cachecol e as luvas. Está fazendo muito frio lá fora, a Peppa e o George tem que botar seus chapéus. Seus cachacóis e suas luvas. Vem, George! A Peppa e o George estão deixando pegadas na neve. A Peppa e o George adoram deixar pegadas na neve. Hum, puxa! Não tem graça nenhuma. George, vamos brincar de bola de neve? A Peppa fez uma bola de neve. A Peppa e o George estão se divertindo, né? George, volte aqui, seu porquinho. Puxa, acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais. Me desculpe, George. George, vamos fazer um boneco de neve. A Peppa e o George estão fazendo um boneco de neve. Primeiro, eles fazem o corpo. George, esse é o corpo do boneco. Agora, eles fazem a cabeça do boneco de neve. Agora, ele precisa de braços, olhos e uma boca. O George achou uns gravetos para os braços do boneco de neve. A Peppa achou umas pedras para os olhos e a boca do boneco de neve. Esse é o rosto dele. Agora, o boneco precisa de um nariz. A Peppa pegou uma cenoura para fazer o nariz do boneco de neve. O boneco de neve parece bastante feliz. Mas talvez ele esteja com frio. O boneco tem que ter roupas para ficar quentinho. O George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido. O boneco de neve está usando chapéu, cachecol e luvas. Mamãe, papai! Venham ver! A mamãe está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas. Este é o melhor e mais bonito boneco de neve que eu já vi. O papai parece estar com muito frio. Ele não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas. Papai, por que você não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas? Eu não sei onde estão. Não consigo achar em lugar algum. Eu acho que sei onde estão o chapéu, o cachecol e as luvas do papai. O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve. Oh! Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Peppa não está muito bem. A mamãe e o papai acabaram de preparar o café da manhã para Peppa e o George. O café está pronto. A Peppa está com pintas vermelhas no rosto. Mamãe, não estou me sentindo muito bem. Ah, puxa Peppa, não parece mesmo bem. Não se preocupe. Vou ligar para o doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. A Peppa não está muito bem. Ela está cheia de pintas vermelhas no rosto. Coloque a Peppa na cama que eu já estou chegando. O doutor Urso Marrom veio cuidar da Peppa. Olá, Peppa. Como se sente? Não me sinto muito bem. Põe a língua para fora. Não é nada sério. A Peppa só está com urticária. Vou tomar remédio? A urticária vai passar logo. Mas se quiser, eu posso lhe dar só um remedinho. Quero, por favor. Infelizmente, o gosto dele não é muito bom. Abra a boca, por favor. Eca! Isso é horrível. Você é muito corajosa por ter tomado tão direitinho. A Peppa deve ficar de cama. Eu vou ligar mais tarde para saber se ela está melhor. Pode receber visitas? Oh, sim. Ela pode receber, sim. A urticária não pega. Adeus. Adeus, doutor Urso Marrom. Mamãe, já posso me levantar? O doutor Urso Marrom disse que você deve ficar um pouco de cama, Peppa. Ah, mas é tão chato. O doutor disse que você pode receber visitas. A Suzy pode vir me visitar? A Suzy é a melhor amiga da Peppa. Eu vou ligar para a mãe da Suzy. Alô, senhora Pig. A Peppa pode falar com a Suzy? Olá, Suzy. Olá, Peppa. Eu não me sinto muito bem. Estou com pitas vermelhas no rosto. O médico foi aí? Sim, o doutor Urso veio aqui. Ele disse que eu não estava muito bem e que eu era corajosa. Então está mesmo doente? Estou sim. Não é de mentirinha. Eu tenho que ficar de cama. O doutor Urso Marrom me deu um remédio amargo que tinha um gosto muito horrível. Eu vou aí te visitar. Eu vou usar a minha roupa de enfermeira. A Suzy veio visitar a Peppa. A Suzy está vestindo a fantasia dela de enfermeira. O Danny e a Rebeca também vieram. Olá, Peppa. Olá. Como você está? Eu não estou muito bem, Suzy. Eu tenho que ficar de cama. O que podemos fazer para melhorar? Pode pegar um suco para mim, por favor? Tá bom. A Peppa parece estar se divertindo. Obrigada, Suzy. Está se sentindo melhor? Um pouquinho. Danny, pergunte à minha mãe se eu posso tomar sorvete. E Rebeca, pode trazer umas flores do jardim para mim, por favor? O Dr. Urso Marrom voltou para ver se a Peppa melhorou. Oh, ótimo. A enfermeira já está aqui. Como está, paciente? Ah, eu não sou enfermeira de verdade. Eu sou de mentirinha. Ah, entendo. Você quer que eu dê uma olhada nela? Sim, por favor. Que bom. As pintas vermelhas sumiram. Você está curada. Não estou mais doente. Como se sente? Eu acho que deveria ficar mais um pouquinho de cama. Eu gostaria de brincar com esta bola no jardim. Quem quer brincar comigo? Eu, eu, eu. Eu também. Que ótimo. Completamente curada. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Caça ao tesouro. A vovó e o vovô estão preparando uma caça ao tesouro para Peppa e o George. A vovó está desenhando o mapa do tesouro. O vovô está enterrando o tesouro num lugar secreto no jardim. Vovô Pig! Já acabou! A Peppa e o George vão chegar! Não precisa se preocupar, querida vovó. A Peppa e sua família chegaram. Depressa, vovô! Eles chegaram! Quase pronto. O vovô acabou bem a tempo. O vovô! Chegamos! Boa, boa! Olá, meus queridinhos. Oi, vovô! Boa, boa! Salve, salve, meus barujos! Peppa, George, preparamos uma caça ao tesouro. Em algum lugar do jardim há um tesouro enterrado. Uau! Um tesouro! Onde ele está? Vocês têm que procurar. Tome o mapa do tesouro, Peppa. E George pode usar o meu chapéu de pirata. Salve, salve, Capitão George! Ler mapa é um pouco difícil. Papai, pode me ajudar? É claro, Peppa. Eu sou muito bom com mapas. Ah, é um pouco difícil mesmo. Papai Pig, está segurando o mapa de cabeça para baixo. É, foi o que eu pensei. É fácil! A cruz vermelha mostra onde está o tesouro. Mas onde estão essas duas macieiras? Hum, eu não sei. Querem uma pista? Queremos! A primeira pista está numa garrafa. Mas onde está a garrafa? Estão vendo! A Peppa achou a primeira pista. Uma mensagem numa garrafa. Olha, pessoal! É a garrafa! Muito bem, Peppa. Vamos ver o que diz a mensagem. Oh, é uma mensagem de um pirata. Mamãe, pode ler a mensagem do pirata? Hum, esse pirata tem uma letra muito ruim. Eu acho que a letra do pirata é ótima. Não, eu não consigo entender. O que o pirata escreveu está bem claro. Siga as setas. Siga as setas? O George achou a segunda pista. Gravetos em formato de seta. Olha! Elas apontam para lá. A Peppa e o George estão seguindo as setas. Olha, George! Uma chave! A Peppa achou a próxima pista. Uma chave. Muito bem, Peppa. Agora só tem que achar o baú do tesouro e abrir com a chave. Mas não tem mais pista. Por que não olha para o mapa de novo? Olha, Peppa. Tem duas macieiras no mapa. Aqui tem uma macieira. E aqui tem outra macieira. Então, o tesouro deve estar aqui. Vamos cavar um pouco. Puxa vida! Parece que não tem nada aqui. Esperem! Tem alguma coisa aqui. Uau! O tesouro! Viva! Muito bem! Muito bem! Eu tenho a chave para abrir. Nossa! Eu nem acredito. Moedas de ouro. Devem valer uma fortuna. É melhor do que isso. Elas não são moedas de ouro. São moedas de chocolate. E tem moedas de chocolate para todos. Viva! A Peppa e o George adoram moedas de chocolate. Todos adoram moedas de chocolate. Vovó! Vovó! Para mim, esta foi a melhor caça ao tesouro. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. O carro novo. Hoje, a Peppa e sua família vão dar uma volta no carro vermelho deles. Que tal arriar a capota? Sim, por favor. A Peppa e o George adoram o carro deles. Todos estão prontos? Prontos! Então vamos lá. Adoro o nosso carro. E o nosso carro também nos adora. Não é mesmo? Puxa. O carro não parece estar muito bom. O que foi, papai? É... Bom, eu não sei. Vamos levar para a oficina do Vovô Cão. Ele vai consertar. É uma boa ideia, mamãe. O Vovô Cão cuida da oficina. Ele sabe consertar carro muito bem. Puxa, papai Pig. O seu carro não me parece muito bom. Pode consertar o carro, Vovô Cão? Sim. Mas vai levar o dia todo. A gente queria dar uma volta no nosso carro. Tudo bem. Posso emprestar esse novo enquanto conserto o seu. Viva! Obrigado, Vovô Cão. Querem arriar a capota? Sim, por favor. Ah, é só eu apertar esse botão vermelho. Que carro inteligente. Uau! Quando voltarem, já terei consertado o seu carro. Obrigado, Vovô Cão. Adeus! Tchau! Tchauzinho! Adeus! A Peppa e a sua família gostam do carro azul novo. Tem tantos botões neste carro novo. O que é que o botão verde faz, papai? Bom, vamos ver. Janelas mágicas! Papai, pode abaixar as janelas mágicas? O que o botão azul faz, papai? Eu não sei. Vamos ver. Adorei esse carro novo. Podemos chegar com ele? Não, não podemos, Peppa. Nós só pegamos emprestado por hoje. Ah, não. Parece que vai chover. É, eu vou levantar a capota. Ora, qual é o botão para levantar a capota? Puxa, mas que bobo. Ahá, o botão deve ser este. O carro novo jogou água no papai. Papai Bobinho, isso não é a capota. Este botão. Opa, não é esse. Este daqui. O papai esqueceu qual é o botão que levanta a capota. Eu acho que este carro não gosta de mim. Vamos tentar o botão vermelho. Viva! Mas agora parou de chover. Podemos arriar a capota de novo? É claro. Qual era mesmo o botão? O vermelho! Viva! O vovô cão consertou o carro. O seu carro está pronto. Viva! Obrigado, vovô cão. E fique com o troco. Obrigado, papai Pig. Adeus. Adeus. Tchau. Tchauzinho. Ah, que bom estar de novo com o nosso carro. Gostei do carro novo. Mas gosto muito mais do nosso carro velho. E acho que o nosso carro também gosta da gente. Não é mesmo? Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. A fada do dente. A Peppa e o George estão comendo o prato preferido deles. Espaguete. Mas que barulheira. Que barulheira. Acabei! Ah, teremos um pouco de silêncio. O que é isso? É um dente. De onde veio isso? Peppa, por que não se olha no espelho? Ah! É meu dente! Mas ele caiu! Não se preocupe, Peppa. É só um dente de leite. Eles têm que cair. Vai crescer um outro dente, mamãe? Sim, vai, Peppa. E você também vai receber uma visita da fada do dente. Fada do dente? Sim, a fada do dente. Se você botar o dente debaixo do seu travesseiro esta noite, a fada do dente virá. A fada vem para levar seu dente. E no lugar dele, ela vai deixar uma moeda. Quando eu crescer, quero ser uma fada do dente. Oh! E o que vai querer ser quando crescer, George? Dinossauro. Dinossauro. Vamos, George. Está na hora de dormir. Não vamos querer perder a fada do dente. Antes de ir para a cama, a Peppa e o George escovam os dentes. Peppa, o que está fazendo? Estou escovando o meu dente para ele estar bem bonito para a fada do dente. A Peppa mal consegue esperar para ir para a cama. A Peppa está colocando o seu dente debaixo do travesseiro para a fada do dente. Boa noite, Peppa e George. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite, meus lindinhos. George, eu não vou dormir. Vamos ficar acordados a noite inteira para ver a fada do dente. Essa fada do dente está atrasada. A fada do dente está demorando muito para chegar. Onde está essa fada do dente? Que barulho é esse? Será que é a fada do dente? George, está ouvindo o barulho? Ah, George. Ah, o barulho era o George. Ele estava tão cansado que adormeceu. O George não é muito bom em ficar acordado. Mas eu sou. Eu vou ficar acordada para ver a fada do dente chegar. Eu não vou dormir. A fada do dente chegou. Mas a Peppa está dormindo. Olá, Peppa. Você quer trocar esta moeda pelo seu dente? Que dente limpinho. Obrigada, Peppa. Boa noite. Peppa, George, acordem. Já é de manhã. O quê? Ah, não estava dormindo. A fada do dente veio? Não. Vamos olhar debaixo do travesseiro. Olha, Peppa. A fada do dente veio e deixou uma moeda para você. Viva! Você dormiu, não é mesmo? Bom, talvez eu tenha dormido só um pouquinho. Na próxima vez eu vou ficar bem acordada. Então vou ver a fada do dente chegar. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. O aniversário da mamãe, Pig. Hoje é o aniversário da mamãe. O papai serviu o café da manhã na cama para a mamãe. Feliz aniversário, mamãe. A Peppa e o George fizeram um cartão de aniversário para a mamãe. Feliz aniversário, mamãe. Ah, que adorável surpresa de aniversário. E ainda terá mais surpresas. Aproveite o seu café da manhã. Coma com calma. Hum, oba. Depressa, temos que aprontar todo o resto. O papai fez um bolo de aniversário para a mamãe. Só precisamos colocar as velas. Uma, duas... Lá vou eu. A mamãe acabou seu café da manhã de aniversário. A mamãe está vindo. Não, ainda não estamos prontos. Quem é? É a mamãe. Eu posso entrar? Não, não. Por um acaso tem algum mistério aí? Não, não tem nada aqui. Mas não pode entrar. Entendo. Mamãe, por que você não vai descansar na sala? Ótima ideia. Ora, é seu aniversário. Está bem, Peppa. Acho que sei onde fica a nossa sala. Aqui tem uma boa revista. Obrigada, Peppa. E aqui uma música bonita. Obrigada, Peppa. O número de velas deve ser o mesmo da idade da mamãe. Uma, duas, três. Puxa vida. Não temos velas suficientes. Papai, quantos anos a mamãe tem? Eu vou falar no seu ouvido. Puxa, que velha. Sabe, acho que três velas está muito bom. O bolo de aniversário da mamãe está pronto. Viva! Agora só temos que pendurar os enfeites na sala. Olá, mamãe. Ah, aí estão vocês. Estava ficando com sono. Mamãe, você não gostaria de dar uma voltinha no jardim? Eu tenho escolha? Não. Tchau, mamãe. Faça uma boa caminhada. Nós te chamamos de volta quando puder entrar. Tinha-me esquecido como aniversários dão trabalho. O papai, a Peppa e o George estão decorando a sala de estar. É divertido! A vovó e o vovô chegaram para o aniversário da mamãe. Feliz aniversário, mamãe Pig. Você não vai entrar? Eu ainda não posso entrar. O papai, a Peppa e o George estão preparando uma surpresa para mim. Que adorável. Até mais tarde. Tchau. Mamãe, você gostaria de entrar agora? Eu adoraria. Feche os olhos. Fique de olhos fechados, mamãe. Um, dois, três. Abra os olhos. Feliz aniversário, mamãe Pig. Mas que surpresa linda. Apague logo as velas. Mas faça um pedido. Mamãe, mamãe, abre seu presente. Consegue adivinhar o que é? Eu não tenho ideia. Abra aí, veja. É um vestido lindo. Você está linda, mamãe. Agora só falta um motivo para usar o vestido. O que é isso? Dois ingressos para o teatro. Esta noite. Obrigada. A mamãe adora ir ao teatro. E a vovó e eu vamos tomar conta dos nossos pequenininhos. Viva! Que super aniversário. Eu sou a mamãe mais sortuda do mundo todo. E também a mais bonita. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Festa da escola. Hoje é o dia da festa da escola. A Peppa adora ir à festa. Aqui estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Eu adoro a festa da escola. Eu também. Do que mais gosto? Te pintarem o rosto. E eu gosto dos balões. Eu gosto mais do castelo Pula Pula. Eu gosto de tudo. Uma escolha muito boa, Peppa. Até mais tarde, Peppa. Até mais tarde. George, do que você mais gosta? Dinossauro. Ah, puxa! Não tem nenhum dinossauro na festa, George. Quem sabe não arranjamos um balão de dinossauro. Tem certeza de que tem balão de dinossauro, papai? Eu tenho certeza. O George e eu podemos pintar o rosto antes? É claro. A Dona Coelha pintou os amigos da Peppa de tigre. Prontinho, Suzy. Agora parece um tigre. Obrigada, Dona Coelha. Uau! Gostei do seu rosto, Suzy. Você é uma gatinha? Não, eu sou um tigre. Peppa, gostaria de pintar o rosto? Sim. Por favor. Posso ser um elefante? Puxa, eu não sei fazer elefante. Eu posso fazer um tigre. Sim, um tigre, por favor. Prontinho, Peppa. Agora você é um tigre. Eu sou um tigre. George, o que você quer ser? Dinossauro. Um dinossauro? Que tal um tigre? Eu sou boa de pintar tigre. Eu sou um tigre. Eu também. Tigre não diz au au. Como é que você sabe? Porque tigres são gatos grandes. E eu sou uma gata. Candy, será que você pode ensinar a gente a ser tigre? Tá bem. O tigre engatinha bem devagar. E depois, ele pula. O tigre gosta de se limpar com a língua. E quando o tigre está feliz, então ele ronrona. Olá, crianças. Minha nossa! Vocês são todos tigres. E eu estou ensinando a eles a serem tigres direito. E os tigrezinhos querem fazer o que agora? Dinossauro. Isso mesmo. Vamos achar um balão de dinossauro para o George. Vamos pegar balões para todos. Olá, madame Gazela. Nós queremos alguns balões. Certamente. Eu tenho vários tipos diferentes. Pode me dar um elefante, por favor? Aqui está a Peppa. Pode me dar um canguru? Um leão, por favor? Um macaco, por favor? Um papagaio, por favor? Sim, eu tenho todos esses. E o mais importante de todos. Queremos um balão de dinossauro para o George. Ah, puxa. Eu acho que eu não tenho aqui comigo nenhum balão de dinossauro. Não se preocupe, George. Eu tenho uma ideia. Pode me dar dois balões compridos, por favor? Fiquem de olho, crianças. O que o papai está fazendo com os balões? Pronto. Alguém consegue adivinhar o que é? Está parecendo um canguru. Não. É um... Dinossauro. Isso mesmo. Um dinossauro. O papai fez um dinossauro de balão. Dinossauro. Agora o castelo pula-pula. A Peppa adora pular no castelo pula-pula. Todos adoram pular no castelo pula-pula. Esta é a melhor festa da escola que já teve. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. A Peppa e o George estavam brincando no jardim. Peppa, cadê os seus sapatos? Ah, eu perdi eles. Estou certa de que vamos achar eles. O que acham de procurarmos no jardim? Sim! Todos estão procurando os sapatos da Peppa. A mamãe está procurando no canteiro de flores. Os sapatos da Peppa não estão lá. O papai está procurando no carrinho de mão. Os sapatos da Peppa não estão lá. A Peppa e o George estão procurando nos vasos. Os sapatos da Peppa também não estão lá. Procuramos em todos os lugares, mas não achamos os sapatos da Peppa. Os sapatos da Peppa foram perdidos. Agora eu não tenho nenhum sapato para calçar. Coitadinha. Seus sapatos já estavam um pouco velhos. Vamos comprar um novo par. Meus sapatos podem ser vermelhos? É claro que podem. George! Eu vou ganhar sapatos novos vermelhos. A mamãe e a Peppa estão na sapataria da Dona Coelha. Olá, Dona Coelha. Olá, Mamãe Pig. Nós queremos comprar uns sapatos para a Peppa. Vermelhos! Tenho certeza de que vamos achar uns sapatos lindos, Peppa. Vermelhos! Por favor. É claro, vermelhos. Uau! Sapatos vermelhos! O George e o papai estão jogando dama. Oh, muito bem, George. Papai, papai! Olha os meus sapatos novos! São vermelhos! Isso mesmo, são vermelhos. Mamãe, gostou dos meus sapatos? Sim, Peppa. Eles deixam você muito chique. George, gostou dos meus sapatos? Todos gostaram dos sapatos da Peppa. Eu gosto tanto dos meus sapatos vermelhos novos que nunca mais quero tirar eles. Está na hora do banho. A Peppa não quer tirar seus sapatos novos nem para tomar banho. A Peppa está de pijama. Ela ainda está com seus sapatos novos. A Peppa quer ficar com seus sapatos novos até na cama. Peppa, tem certeza de que não quer tirar os sapatos? Eu nunca mais quero tirar meus sapatos novos, mamãe. Muito bem. Boa noite, Peppa e George. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite, meus lindinhos. Choveu a noite inteira e agora o jardim está todo molhado. A mamãe está calçando suas botas. O papai está calçando suas botas. O George está calçando suas botas. A Peppa ainda está calçando seus sapatos vermelhos novos. O George vai brincar no capim molhado. Puxa, a Peppa adora brincar no capim molhado, mas ela não quer molhar seus sapatos novos. Eu não posso brincar no capim molhado, George. O George adora pular em poça de lama. A Peppa adora pular em poça de lama, mas ela não quer sujar seus sapatos novos de lama. A mamãe e o papai adoram ficar pulando em poça de lama. Todos gostam de pular em poças de lama. Aonde a Peppa vai? A Peppa está calçando as suas botas. Se você for pular em poça de lama, tem que calçar as suas botas. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa pica. Se vestindo de mamãe e papai. A Peppa e o George estão brincando no quarto da mamãe e do papai. O que é isso? A Peppa achou uma caixa de roupas antigas. Uau! O chapéu do papai. E esse é o vestido da mamãe. George, vamos fingir que nós dois somos a mamãe e o papai. Aqui está o chapéu do papai. E aqui o casaco do papai. Como vai, papai? Agora é minha vez. É o vestido da mamãe. E o chapéu da mamãe. Papai, onde estão os seus sapatos? Eu também preciso de sapatos. Agora eu tenho que ficar linda. Igual a mamãe. A Peppa achou a caixa de maquiagem da mamãe. Aham! Um pouquinho de pó. Que lindo! Agora um pouco de batom. Mas que mamãe bonita. Venha, papai. Está na hora do nosso trabalho. A mamãe está trabalhando no seu computador. Olá, Peppa. Olá, George. O que foi que disse? Peppa, eu só disse olá. Eu não sou a Peppa. Eu sou a mamãe Pig. Ah, sim, é claro. Olá, mamãe. Olá. E esse é o papai Pig. George. E olá para você também, papai. Com licença. Tenho muito trabalho a fazer. Alô? Sim. Faça isso. Faça aquilo. Não. Obrigada. Adeus. A Peppa está gostando de fingir ser a mamãe. Mas o George está um pouco entediado. Desculpe, papai. Estou acabando. Pronto. Acabei. Vamos, papai. Está na hora de você ir trabalhar. Tchau para vocês, mamãe e papai. Adeus. O papai está cavando no jardim. Olá, Peppa. Olá, George. Eu não sou a Peppa. Eu sou a mamãe Pig. E esse é o papai Pig. O papai está aqui para trabalhar. Quanta gentileza, papai Pig. Mas tenha cuidado. É um buraco bem fundo. Eu espero que você não esteja cavando com a sua melhor roupa, papai. Eu também quero tentar roncar bem alto. Sorvete, pessoal. Sorvete! Peppa, George, tem que tirar essas roupas com lama antes de comer. Eu sou a mamãe Pig e esse é o papai Pig. Tem certeza? Sim. Então, onde estão a Peppa e o George? Nós não sabemos. Ah, que pena. Pois eu tenho aqui o sorvete predileto deles. Mas se não conseguirmos achar eles... Estamos aqui! Peppa, George, vocês estão aí? Sim, mamãe. A gente só estava fingindo que era você e o papai. Vocês nos enganaram. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. Sapos, minhocas e borboletas. A Peppa e o George estão ajudando o vovô no jardim dele. Uau! Mas que borboleta linda! Vovô, por que as borboletas gostam das flores? Elas tiram o seu alimento das flores. Como? Elas têm línguas bem compridas. Mais do que a minha? Ah, sim. A língua da borboleta é ainda maior do que a sua. Ela usa para beber da flor. Uau! Peppa, a borboleta acha que você é uma flor. Mas eu não sou uma flor, vovó. Eu sou a Peppa. Ela é tão bonita. Eu quero ser uma borboleta. A Peppa está brincando de ser uma borboleta. Eu sou uma borboleta. O George também quer brincar. George, eu sou a borboleta. Você tem que ser outra coisa. Já sei! Você pode ser uma minhoca. Olha, olha! Eu sou uma borboleta! Puxa! O George não quer ser uma minhoca. Ele quer ser uma borboleta. George, sabe que quando eu era um porquinho, eu gostava de brincar de ser uma minhoca. É muito fácil ser uma minhoca. Eu vou te mostrar. Primeiro, você precisa se deitar no chão. Depois, você se mexe assim. Viu? Eu sou uma minhoca. O George e o vovô estão se divertindo tanto sendo minhocas. Eu sou uma borboleta! Eu sou uma borboleta! Olha, olha! Eu sou uma borboleta! É sim, Peppa. Você é uma linda borboleta. Vovô, George, o que estão fazendo? Agora nós somos minhocas. Eu também quero ser uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Como vai você? Eu amo você. Eu sou uma minhoca. Que divertido. Que bicho vocês vão querer ser agora? Hum, eu não sei. Olha, vovô. Olha ali um sapinho. Por que vocês não brincam de serem sapos? Hum, sapo não é bonitinho como a borboleta, nem divertido como a minhoca. Mas ele brinca de uma coisa que você gosta? Hum, sapo sabe brincar de boneca? Sua bobinha! Qual sua brincadeira preferida? Pular em poça de lama! Então, os sapos adoram pular em poça de lama. Sim, George! Vamos brincar de sapo! Eu sou um sapinho! Eu sou um sapinho! Os sapinhos acharam uma grande poça de lama para brincar. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Todos adoram pular em poças de lama. Borboletas e minhocas são muito boas. Mas eu gosto mais dos sapos. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Instrumentos musicais. A mamãe e o papai estão arrumando a casa. A mamãe e eu achamos esta velha caixa no sótão. Conseguem adivinhar o que tem dentro? Está cheia de instrumentos musicais. Eles estão um pouco empoeirados. Este é o violino que eu tocava quando era pequena. Mamãe, pode tocar seu violino? Ah, já faz muito tempo que eu não toco. Por favor, mamãe. Por favor, toca. Espero não ter esquecido. Viva! Mamãe, posso tocar violino? Segura ele assim. Tá, mamãe. Puxa, eu acho que o som não deveria ser esse. O George quer tentar. Segura ele assim, George. Acho que o som também não deveria ser esse. É muito difícil tocar violino. Peppa, por que você não tenta este tambor? Obrigada, papai. Assim está melhor. A Peppa adora tocar tambor. Que graça. Sim, está muito bom. Este é o velho acordeon do papai. Eu costumava tocar para mamãe quando nos conhecemos. Ah, papai. Me lembro dessa música. O George também quer tocar o acordeon. Tem certeza, George? O acordeon é muito difícil. George, o acordeon é quase tão difícil de tocar quanto o meu tambor. Está bem, George. Talvez o George seja um pouco pequeno para tocar o acordeon. Papai, quais são os outros instrumentos que tem na caixa? Só esta trompa. Eu posso tentar! Tem que soprar com muita força. Eu acho que o som não é esse. É impossível! Eu acho que eu conseguia tocar. Eu acho que o som não é esse mesmo. Talvez seja preciso alguém grande e forte assim como eu. Eu acho que também não é assim. A Peppa está certa. É impossível tocar a trompa. Deixa para lá, papai. Continue tocando o acordeon. Você toca muito bem. Bom, eu realmente toco bem. Pelo menos, eu acho que sim. E eu vou tocar meu violino. E eu vou tocar meu tambor. A mamãe toca o violino. O papai toca o acordeon. A Peppa toca o tambor. Mas que instrumento o George vai tocar? O George está soprando a trompa. A mamãe não conseguiu tocar a trompa. O papai também não conseguiu tocar. Ah, e até eu não consegui tocar. Mas o George conseguiu tocar. Eu sou a Peppa. Peppa. Esse é meu irmãozinho, George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Está fazendo um lindo dia de sol. A Peppa e sua família vão fazer um piquenique. O papai está levando a cesta de piquenique. Temos a coxa, pão, queijo, tomate e limonada. Estamos esquecendo de alguma coisa? O bolo de morango da mamãe. Eu só estava brincando. O bolo caseiro de morango da mamãe também está lá. Estão todos prontos? Prontos! Então vamos lá. Esse lugar parece perfeito para o nosso piquenique. Viva! Como é gostoso estar ao ar livre. Devemos correr por aí para fazer exercício. Eu quero comer e depois cochilar. Eu não quero ficar correndo por aí. Acho que o papai deveria correr um pouco. A barriga dele é bem grande. A minha barriga não é grande. Mas depois eu vou fazer exercício. Mesmo que ninguém mais faça. Vamos comer? É uma boa ideia, mamãe. Eu estou com muita fome. Que delícia! Eu estou com um pouco de sono. Eu pensei que quisesse correr um pouco por aí, papai. Depois. Olha! Tem um laguinho de patos ali. Mamãe, nós podemos dar comida aos patos? Claro! Podem dar o resto do pão para eles. A Peppa e o George adoram dar pão aos patos. Mamãe, eu acho que eles querem mais. Mas o pão acabou. Eles já comeram bastante. Sinto muito, dona pata. Não temos mais pão. Os patos querem mais comida. Quem disse que o papai ia fazer exercício? O que foi? Vocês de novo. A Peppa já disse. O pão acabou. Mamãe, você se esqueceu do bolo de morango. Bom, se ainda sobrar bolo, podem dar aos patos. Todos gostam do bolo caseiro de morango da mamãe. Ah, uma vespa! Detesto vespa! Tchau! Que exagero, mamãe. É só uma vespinha. Sai daqui já! É só ficar parada, mamãe. Assim ela vai embora. Pronto, viu? Você só precisou ficar parada. Ei, sai daqui! Ei, sai daqui! Xô! Ai, socorro! Ai, xô! Tira ela daqui! Puxa, tomara que a vespa não pique o papai. Ai, sai daqui, sua pestinha! Sai! Não, ele está correndo muito rápido e ela não vai conseguir alcançar. Ai, ai, ai! Vamos comer o bolo! Antes que a vespa volte. Ah, não! Esquecemos de dar um pouco para os patos. Eu acho que ela já foi embora. Você disse que ia correr para fazer um exercício, papai. Mas eu não acreditei que fosse. Felizmente, eu não soltei o meu pedaço de bolo de morango. Pare, papai! Nós prometemos dar o resto do bolo para os patos. Vocês têm muita sorte. Digam obrigada ao papai. Não tem de quê, patinhas. Hora de ir para casa. Se despeçam dos patos. Tchauzinho, patos! Até a próxima! Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Soltando pipa. Está fazendo um lindo dia de sol. A Peppa e sua família estão no parque. Eles vão soltar pipa. O George vai ser o primeiro a soltar pipa. O George corre o mais depressa possível. Mas a pipa não voa. George, você está fazendo tudo errado. Você não correu muito depressa. Agora é minha vez. A Peppa corre o mais depressa possível. Mas a pipa não voa. A pipa não vai voar se não tiver vento. Mesmo se correrem depressa. Vamos ter que esperar até o vento começar a soprar. Olha! Está começando a ventar. Agora que está ventando, a pipa pode voar. Agora o vento está muito forte. Agora o vento está bastante forte. George! Peppa! Obrigada, papai. O papai está soltando pipa. Viva! Mais alto, papai! O papai solta pipa muito bem. Uau! Sim, eu sou muito bom com essas coisas. Cuidado com as árvores. A pipa pode prender numa delas. Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo. Puxa! O papai prendeu a pipa numa árvore. Ah, não! Não se preocupe, George. O papai vai pegar a pipa. Pipa! Sim. Cuidado! Tem uma grande poça de lama. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Podemos pular na poça? Por favor! Não, não quero vocês cobertos de lama. Para trás, crianças! Por favor, tenha cuidado, papai. Eu sei o que estou fazendo. Só mais um pouquinho, papai. Cuidado, papai. Você é muito pesado para esse galho. Bobagem. Bobagem. Eu sei exatamente o meu peso. Pronto. Viva! O papai salvou a pipa. Puxa! Todos estão cobertos de lama. É só lama. Felizmente, o papai não se machucou. E a pipa está fora da árvore. Viva! Mamãe, já que estamos cheios de lama, podemos pular na poça? Eu acho que podem sim. Não dá para ficar mais enlameado. Eu acho que é o papai que vai lavar a roupa. Ah... A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. A mamãe e o papai adoram pular em poças de lama. Todos adoram pular em poças de lama. Pular em poças de lama é tão divertido quanto soltar pipa. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. Segredos. A mamãe fez uma caixa especial para Peppa. Peppa, esta caixa é só para você. Obrigada, mamãe. É uma caixa secreta para você guardar suas coisas secretas. O que eu posso botar dentro dela, mamãe? Só você pode decidir isso, Peppa. É a sua caixa secreta. Eu já sei o que posso botar nela. Ótimo. Mas não me conta, tá? Não contarei a você, nem ao George, nem ao papai. É secreto. George, esta é a minha caixa secreta. Está vazia. E eu preciso achar algumas coisas para botar aqui dentro. O George quer ajudar a Peppa. Não, George. Só eu posso saber o que tem dentro dela. Você tem que esperar lá fora enquanto eu escolho. A Peppa vai escolher algumas coisas secretas para botar dentro da caixa. Agora minha caixa secreta está cheia. George, você não pode olhar. O George gostaria de saber o que tem dentro da caixa secreta da Peppa. Se quiser, pode tentar adivinhar. Dinossauro! O George acha que a Peppa botou um dinossauro na caixa. Ah, George! Você sempre diz dinossauro para tudo. Além disso, um dinossauro é grande demais para caber na caixa. O George não consegue adivinhar o que tem dentro da caixa secreta da Peppa. O papai está limpando um quadro. Papai, esta é a minha caixa secreta. Foi a mamãe que fez para mim. É muito bonita, Peppa. E o que tem dentro? É segredo. O George tentou adivinhar, mas ele não acertou. Eu posso tentar? Pode. Você botou os meus óculos aí dentro? Não! Seus óculos estão na sua cabeça. É, estão mesmo. Papai Bobinho, você tem que adivinhar direito. Está bem. Botou os sapatos da mamãe aí dentro? Não. E já gastou as suas tentativas. A Peppa gosta de segredos. Mamãe, ninguém sabe o que tem na minha caixa. Ah, o que o George tem? Também fiz uma caixa para o George. E ele encheu de coisas secretas. E só o George sabe o que tem dentro. Ah! A Peppa gostaria de saber o que tem dentro da caixa do George. Só pode ser o dinossauro do George. Não! O dinossauro de brinquedo do George não está na caixa. É muito difícil. Nunca vou adivinhar. A Peppa não gosta mais tanto de segredos como ela gostava. Talvez, se mostrasse ao George uma coisa da sua caixa, ele poderia lhe mostrar uma coisa da caixa dele. Está bem. Mas temos que mostrar ao mesmo tempo. É uma boa ideia. Quando eu contar até três, mostrem o que tem nas caixas. Prontos? Prontos. Um, dois, três. O George tem um tambor. E a Peppa tem uma correnta. Que graça! Sim, isso está muito bom! Vocês têm mais algumas coisas secretas? O George tem uma rosquinha. Mas a caixa da Peppa está vazia. Eu não tenho mais nada. Felizmente, eu tenho. Vamos, comam! O George apepa a mamãe e o papai gostam de rosquinhas. Eu não tenho uma caixa especial. Mas eu conheço um ótimo lugar para esconder rosquinhas. Conseguem adivinhar qual é? Já sei. Você vai esconder na geladeira. Não. É um lugar muito mais especial. Minha barriga. Delicioso. Eu vou esconder a minha, mas vai ser na minha barriga. Eu também. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Bicicletas. Está fazendo um lindo dia de sol. E a Peppa e o George estão andando de bicicleta. Mas que abóbora linda, papai. O papai está muito orgulhoso de sua abóbora. Eu só sei cultivar abóbora. Provavelmente porque eu adoro torta de abóbora. Vamos, George! A Peppa e os amigos dela, Danny, Suzy e Rebeca, estão andando de bicicleta. O George está andando de velocípede. Ele está muito devagar. Vamos apostar uma corrida até abóbora. Se apostarmos a corrida até abóbora, temos que ter cuidado para não bater na abóbora. O papai ia ficar muito triste se acontecesse alguma coisa com ela. Não se preocupe, Peppa. Vamos lá! A Peppa e seus amigos estão apostando corrida até a abóbora do papai. Ei, cuidado com a minha abóbora! Viva! Peppa, cuidado! A abóbora do papai! Desculpe, papai. Olha o George! Ele está tão devagar. O George ainda anda de bicicleta de bebê. Mas essa aí também é de bebê, Peppa. A sua bicicleta ainda tem rodinhas. Eu já sei andar nela sem rodinhas. Eu também! Eu também! Vamos subir o morro de novo? Você vem, Peppa! Não, acho que vou ficar aqui. Até mais tarde! Tchau! A Peppa gostaria que não tivesse rodinhas na sua bicicleta. Papai, eu não quero mais ter essas rodinhas na minha bicicleta. Acha que consegue andar sem elas? Aham! Está bem, Peppa. Vamos tirá-las. O papai está tirando as rodinhas da bicicleta da Peppa. Você tem certeza de que quer andar sem as rodinhas? Tenho! Você nunca andou antes. Eu consigo! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Não tem graça mesmo! Andar sem as rodinhas não é fácil. Quero uma ajuda, Peppa. Quero, por favor, papai. Está bem. E é um, e é dois, já! Não me solta, papai! Não se preocupe, eu estou segurando. Você está indo muito bem, Peppa. Não solta, papai! Não solta, papai! Continue pedalando! A Peppa está andando sozinha sem as rodinhas. Papai, você soltou! Você está andando sozinha há muito tempo, Peppa. Eu estou. Você está andando muito bem. É mesmo? Eu consigo andar sozinha! Olha só, olha só! Eu sei andar de bicicleta direito. Danny, Suzy, Rebeca! Olha, eu não preciso mais andar de rodinhas. Olha para mim! Viva! Vamos apostar corrida até a abóbora. Peppa, cuidado! A minha abóbora! Eu vou ganhar! A Peppa não está olhando para onde vai. Puxa! A Peppa amassou a abóbora do papai. Desculpe ter amassado a sua abóbora, papai. A abóbora não importa. O que importa é que você esteja bem. Não pode se esquecer de olhar para onde vai. Prometo que vou olhar, papai. Ótimo. Bom, já que a abóbora está em pedaços, eu posso fazer uma torta de abóbora. Eu adoro torta de abóbora! E já que a abóbora do papai é tão grande, vai ter torta de abóbora para todo mundo. Viva! Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Soluço! A Peppa, o George, a mamãe e o papai estão tomando café da manhã. Está fazendo um lindo dia de sol. E a Peppa e o George estão com muita vontade de ir brincar no jardim. Mamãe, podemos ir brincar lá fora? Podem ir brincar quando acabarem de tomar café. George, não beba o suco tão depressa. O George bebeu seu suco muito depressa e agora ele está com o soluço. Podemos ir brincar agora, mamãe? Só quando o soluço passar. Mas o soluço dele já passou, mamãe. Não é mesmo, George? Está bem. Vocês podem ir brincar. Mas cuide do George. A Peppa e o George adoram brincar no jardim. George, eu vou jogar a bola e você tem que pegá-la. George, pare de soluçar. George! Agora você joga a bola para mim e eu tenho que pegá-la. George! Puxa, o soluço do George está atrapalhando o jogo. George, eu sei curar soluço. Tem que fazer o que eu mandar. Esfregue a sua cabeça e a sua barriga. Ótimo! Agora o seu soluço passou. A cura da Peppa para o soluço parece não ter funcionado. George, você fez tudo errado. Conheça um jeito melhor de curar seu soluço. Primeiro, tem que pular três vezes com uma só perna. Agora, sacode bastante os braços e põe a língua para fora. E agora, feche os olhos e rode depressa três vezes. A nova cura da Peppa também não funcionou. O George ainda está com o soluço. Já sei! Para a cura do soluço, o porquinho doente tem que levar um susto. George, eu vou te dar um susto. Mas lembre-se que é só uma brincadeira e vai acabar com o seu soluço. Lembre-se, é um susto só de mentirinha. Peppa, você não deve brincar assim com o George. Ele é pequeno. Desculpe, mamãe. Eu estava tentando curar o soluço do George. O soluço do George passou. Lá vem o papai com dois copões de suco. George, se beber depressa, vai ficar com o soluço de novo. Eu não sou pequena como o George. Eu posso beber o suco bem depressa. Ah! Ah! Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Jardinagem A Peppa e o George vão brincar na casa da vovó e do vovô Vovô, pega! 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 O que é isso? Dinossauro Um dinossauro? Vovô, o que está fazendo? Eu estou plantando essas sementes Sementes? Vovô, o que elas fazem? As sementes viram plantas Eu faço um buraquinho e coloco a semente dentro Depois cubro com terra e começo a regar Tudo aqui no meu jardim cresce de sementes como essas aí Até mesmo a macieira Oh, sim Esta sementinha vai crescer e virar uma macieira como esta Oh E esta outra macieira vai virar uma macieira grande como esta Ai E dentro desta maçã há mais sementes Para fazer mais macieira Exatamente Vovô, vovô Quero plantar uma semente Gostaria Gostaria de plantar uma semente de morango? Gostaria Esta semente vai virar um morangueiro muito lindo Primeiro, faça um buraquinho Depois põe a semente E cubra de terra Quer que eu regue para você? Não, não Eu que quero regar Ótimo Agora vamos esperar crescer A Peppa e o George estão esperando que a semente cresça Não está acontecendo nada Vai ter que ser paciente, Peppa Vai demorar muito para crescer Peppa, George, hora de ir para casa Mas mamãe, estamos esperando o morangueiro crescer Eu queria tanto comer morangos no chá Não se preocupe, Peppa Na próxima vez que vier, a semente terá virado uma planta E nós vamos comer morangos É, sim Vamos, Peppa Tchauzinho, vovô Tchauzinho, moranguinho O vovô cuida do morangueiro da Peppa Depois de muitos dias o vovô encontra uma pequena plantinha crescendo Dia a dia a planta cresce mais e mais Então um dia o vovô encontra uma coisa muito especial Morangos Morangos Vovô, voltamos A Peppa e o George voltaram para brincar Vovô, vovô, minha planta cresceu Cresceu Veja Morangos Obrigada, vovô 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 Vovô, podemos plantar outra coisa? Claro Agora é a vez do George escolher Tá Você escolhe, George Escolhe uma cenoura Vovô, acho que o George quer plantar uma cenoura George, você quer plantar uma cenoura? Não O que você quer plantar? O George pensou em alguma coisa que ele gostaria de plantar Dinossauro O George quer plantar uma árvore de dinossauro George, bobinho Dinossauro não cresce em árvore Dinossauro Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O papai pede seus óculos O papai usa óculos Ele precisa usar óculos para enxergar bem Quando o papai usa seus óculos, ele vê tudo direito Mas quando o papai tira os óculos Ele não consegue enxergar muito bem Fica tudo um pouco embaçado Então é muito importante que o papai saiba onde estão os seus óculos Às vezes o papai perde os seus óculos Peppa, George, por acaso viram os óculos do papai? Ele não sabe onde eles estão Não, mamãe A Peppa e o George não sabem onde estão os óculos do papai Ah, poxa O papai não enxerga nada sem eles E fica muito irritado Sem os seus óculos, o papai não consegue ler o jornal Isso é muito estranho Eu não enxergo nada Alguém deve ter posto os meus óculos em algum lugar Lembra onde você deixou os óculos por último, papai? Quando não estou usando, sempre coloco eles no meu bolso Só que eles não estão lá Papai, podemos ajudar a procurar seus óculos? Boa ideia, Peppa Se você achar, o papai não vai ficar mais tão irritado Eu não estou irritado A Peppa e o George estão procurando os óculos do papai A Peppa procura debaixo do jornal Mas os óculos do papai não estão lá Ah O George procura em cima da televisão Mas os óculos do papai não estão lá Ah Vamos olhar lá em cima, no quarto da mamãe e do papai A Peppa e o George estão procurando no quarto da mamãe e do papai George, toma cuidado para você não derrubar nada Não teve graça Não teve graça A Peppa procura debaixo dos travesseiros Mas os óculos do papai não estão lá Ah O George procura no chinelo do papai Mas os óculos também não estão lá Vamos olhar no banheiro A Peppa e o George estão procurando no banheiro Os óculos não estão na banheira Ah Os óculos não estão no vaso sanitário Ah É É muito difícil A Peppa e o George não conseguem achar os óculos do papai em lugar algum A gente procurou em todo lugar Mas a gente não achou os óculos do papai Minha nossa O que vamos fazer? Eu acho que vou ter que aprender a ficar sem eles Se eu andar devagar, não vou esbarrar em nada Lá estão eles Os óculos do papai Ah, papai Estava sentado em cima deles o tempo todo Papai bobinho Eu não sei como foram parar aí Como terá sido Ora, pode ter sido um pouco bobo, papai Mas pelo menos não está mais irritado Eu não estava irritado Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho do George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Brincando de bobinho O George está brincando com a sua bola no jardim A Peppa também quer brincar George, você está fazendo tudo errado É assim que se pega a bola E não assim É assim que você faz Que porquinho é implicante, Peppa George, volta aqui Seu porquinho Talvez a Peppa esteja zombando um pouco demais do George Peppa Está zombando do George? Não, eu não estou não, mamãe Estava só ensinando ele a pegar a bola Mesmo? Ora, conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar Ele se chama Bobinho Peppa, você pega a bola e fica em pé ali E George, você fica ali Ótimo Vocês têm que jogar a bola um para o outro E eu tenho que tentar pegá-la Eu vou ser o Bobinho A mamãe é o Bobinho Pega, George Oh, errei O George pegou a bola Viva! Muito bem, George Agora joga a bola para Peppa De novo Ah, de novo O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe Anda, George Passa a bola para mim George, Bobinho Eu também sei fazer isso A Peppa quis imitar o George Mas ela é grande demais e ficou presa Eu peguei a bola Peppa, é a sua vez de ser o Bobinho George, pega Viva! Viva! Peguei! George, você é o Bobinho George, pega! Pega a bola, George Pega, George George, pega! Pega! Pega a bola, George Peppa, você não deveria zombar do George assim Desculpe, George Desculpe, George Que barulheira é essa? Papai, o George é pequeno demais para brincar de Bobinho Ah, tenho certeza de que já é grande Ah, tenho certeza de que já é grande Não é não, papai Olha só Pega, George Viva! Viva! Isso não é justo É sim Eu só dei uma mãozinha ao George Mamãe, pode me dar uma mãozinha? Mas claro que sim, Peppa Joga pra mim, George Pega, George A Peppa adora pegar a bola O George adora pegar a bola também Todos adoram pegar a bola Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Mamãe trabalhando A mamãe está trabalhando no seu computador O papai está preparando a sopa para o almoço Papai, será que a gente pode ficar vendo a mamãe no computador? Sim, mas só não podem atrapalhá-la Ela hoje tem muito trabalho para fazer Obrigada, papai A mamãe tem muito trabalho para fazer Mamãe Será que nós podemos sentar no seu colo Para ver você trabalhar? Podem se ficarem bem quietinhos A Peppa e o George adoram ver a mamãe trabalhar no computador Mamãe, será que a gente pode jogar aquele jogo da galinha? Meninos, nós podemos jogar isso mais tarde Agora tenho que trabalhar Mamãe, a gente pode te ajudar? Não, Peppa Você não deve tocar no computador E George, você também não deve tocar no computador Ei, George Não deve fazer isso Peppa, pare Desculpe, mamãe Só estava mostrando ao George o que ele não deve fazer Puxa, não se deve fazer isso no computador Papai Papai O que foi, mamãe? Papai Pode consertar o computador Eu faço o almoço enquanto você conserta ele Tudo bem, mamãe Mas eu não sou muito bom com essas coisas Muito obrigada, papai O papai vai consertar o computador Bom, quem sabe se eu desligar E depois ligar O papai consertou o computador Viva, papai É, eu sou muito bom com essas coisas Papai Podemos jogar agora aquele joguinho da galinha no computador? Acho que devem perguntar a mamãe A mamãe disse que podíamos jogar mais tarde Então tudo bem Mas eu não sei onde está o disco Legão Legão Agora é a minha vez Agora é a minha vez O que será que está acontecendo? É, vejo que o computador voltou a funcionar Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A escolinha A Peppa e o George vão para a escolinha É o primeiro dia do George George está animado para ir à escolinha? Papai Será que o George não é muito pequeno para ir à minha escolinha? Ele vai ficar bem, Peppa Você e o senhor dinossauro farão companhia para ele Dinossauro Mas eu quero brincar com as crianças grandes E não com o George e seu dinossauro Puxa A Peppa não quer que o George vá para a sua escolinha Chegamos Chegamos Papai Papai Tem certeza mesmo que o George já pode? Ele vai ficar bem Então está bem Ele pode vir Tchau A madame Gazela toma conta das crianças da escolinha Olá Esse é meu irmãozinho George Olá George Eu gostaria de ter um irmãozinho como o George Mesmo? Olá, tudo bem? Eu sou o Danny Isso aí é um dinossauro? É só um dinossauro de brinquedo Dinossauro Brilhante Dinossauro Dinossauro Ah, mas que medo Isso é brilhante O George é meu irmãozinho Ele é brilhante A Peppa está orgulhosa de seu irmãozinho George Por que não mostramos ao George como fazemos uma pintura? Sabe, o George não pinta muito bem Então por que não o ajuda? Sim, eu sou muito boa Vou mostrar a ele como pintar uma flor George, hoje vou ensinar a você como se pinta uma flor, tá bom? Primeiro pinta um grande círculo Não, George Não é com essa cor Agora pinte as pétalas da flor George O formato não é esse Agora pinte a hache e as folhas Perfeito George, você fez tudo errado Ora, o que temos aqui? Eu pintei uma flor linda Muito bem, Peppa E o George pintou um dinossauro Dinossauro Brilhante Acho que os desenhos da Peppa e do George devem ir para o mural Peppa, você deve ter muito orgulho de seu irmãozinho Tenho sim Está na hora de ir para casa e os pais das crianças chegaram para apanhá-las O George pode vir de novo? Pode E pode também fazer um outro desenho lindo O que vai pintar na próxima vez, George? Dinossauro Um outro desenho de dinossauro? Então talvez você possa nos ensinar a pintar um dinossauro Brilhante É Brilhante Brilhante Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Esconde, esconde A Peppa e o George estão brincando de esconde-esconde É a vez do George se esconder Ele tem que achar logo um lugar antes da Peppa acabar de contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete O George encontrou um lugar para se esconder bem a tempo Dez Pronto Pronto, George, lá vou eu A Peppa tem que achar onde o George está escondido Achei você A Peppa achou o George George, foi muito fácil achar você, sabia? Agora é a vez da Peppa se esconder Um Três Eu ajudo o George a contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pronto, George Pode abrir os olhos O George tem que achar onde a Peppa está escondida A Peppa não está escondida debaixo da mesa George, por que não procura lá em cima? A Peppa não está debaixo da cama Que barulho estranho foi esse? A Peppa não está atrás da cortina Aquele barulho estranho de novo? O que pode ser? O George achou o esconderijo da Peppa O George me achou Agora é o papai que se esconde Ah, eu acho que o George deve ir de novo Mas papai, o George não se esconde muito bem Acho que agora vai se esconder melhor Feche os olhos e comece a contar Um Dois Três Puxa, a Peppa vai achar o George facilmente Quatro Cinco Seis Vem até aqui Sete Oito Nove Dez Pronto, agora lá vou eu Hã? Ele não está escondido debaixo da mesa Mas o George sempre se esconde debaixo da mesa Por que você não procura lá em cima? Eu já sei onde ele está Ele está na cesta de brinquedos Oh O George não está na cesta de brinquedos Onde ele pode estar? A Peppa não consegue achar o George em lugar algum Papai, eu não consigo achar o George em lugar nenhum Puxa vida Onde será que ele pode estar? Na verdade, eu acho que tem alguma coisa sobre o George neste jornal George, achei você Mas George, que bom lugar para se esconder O George estava o tempo todo escondido atrás do jornal do papai Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Poli-papagaio A Peppa e a sua família estão visitando a vovó e o vovô Oi vovó, oi vovó Oi vovó, oi vovô Olá meus amores, entrem Temos uma surpresa O que é? Temos um bichinho Conseguem adivinhar o que é? Dinossauro? Não, não, não é um dinossauro Venham ver A vovó e o vovô tem um papagaio novo Peppa, George, esse é o nosso papagaio O nome dela é Polly Polly linda Polly linda Uau Sou muito inteligente Sou muito inteligente Mamãe, por que a Polly sempre imita tudo o que a vovó fala? É isso que os papagaios fazem Vou mostrar Olá Polly Olá Polly Mas que graça de papagaio Mas que graça de papagaio Vamos queridos Está na hora do chá Peppa, George, venham Tem bolo de chocolate Estou indo vovó A Peppa e o George adoram comer bolo de chocolate Mas hoje estão com pressa para voltar e brincar com Polly o papagaio Acabei Mas como são barulhentos Vovó Será que podíamos levantar para ver a Polly e o papagaio? Tem certeza de que já acabaram de comer o bolo Então podem ir Oba! George, diz alguma coisa para a Polly O George está com um pouco de vergonha Olá Olá A Peppa e o George estão adorando brincar com a Polly o papagaio Eu sou a Peppa Eu sou a Peppa George, diz alguma coisa A Peppa e o George estão fingindo que são papagaios Sou o Polly papagaio A Peppa está pensando em outra coisa para dizer a Polly papagaio Eu sou muito barulhenta Eu sou muito barulhenta Peppa, George, estavam brincando com a Polly? Sim, vovó Polly é um papagaio tão doce Sim, vovó Sou muito inteligente Eu sou muito barulhenta Eu sou muito barulhenta Minha nossa Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Melhor amiga A Peppa está esperando Suzy Sua melhor amiga Olá, Suzy Olá, Peppa A Suzy veio brincar com a Peppa A Peppa adora Suzy A Suzy adora a Peppa Elas são as melhores amigas Peppa Peppa Por que vocês dois não brincam no seu quarto? Tá bom, mamãe O George também quer brincar A Peppa e a Peppa A Peppa e a Suzy adoram brincar no quarto da Peppa E o George também Não, George Esse jogo é só para meninas grandes Vou brincar com seus brinquedos Vou brincar com seus brinquedos A Peppa e a Suzy querem brincar sozinhas Eu sou uma princesinha encantada Vou balançar minha vara de condão E transformar você num sapão O George não gosta de brincar sozinho O George também quer brincar Não, George Estou brincando com a Suzy Você tem que brincar em outro lugar O George quer brincar com a Peppa Ele está se sentindo sozinho George, preciso de ajuda Estou fazendo biscoito com chocolate Alguém vai ter que lamber a tigela O George gosta de ajudar a mamãe a fazer biscoito Mas gosta mais de brincar com a Peppa Vou ser uma enfermeira E eu vou ser uma médica Mas quem vai ser o nosso paciente? A Peppa e a Suzy adoram brincar de médica e enfermeira E o George também A Peppa escuta o peito do George Agora, George Respire bem fundo E tussa Eu acho que seu coração está machucado Vou botar um curativo Abra bem a boca A Suzy tira a temperatura do George Nossa! Está muito, muito quente Eu acho que vai ter que ficar de cama Uns três anos Papai veio buscar o George Ah, não O que é que o George tem? Não se preocupe É brincadeira O George é nosso paciente Ah, eu entendi Ele pode receber visitas? Só por pouco tempo Ele pode ficar cansado Biscoito! Sim, são para o George São os remédios dele para ele se sentir melhor Ah, com licença, doutora Pode me ajudar? Minha barriga está doendo Faz cócegas Ele está roncando muito Eu acho que você está com fome, papai Então acho que preciso comer muitos biscoitos para melhorar Eu também Eu também Eu também Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Onde está o senhor dinossauro? O brinquedo favorito do George é o senhor dinossauro Dinossauro Ele adora o senhor dinossauro Às vezes o George gosta de assustar a Peppa com o senhor dinossauro Ai, mas que medo Na hora do jantar, o senhor dinossauro senta ao lado do George O que foi isso? Foi você, George? Ou foi o senhor dinossauro? Dinossauro Na hora do banho, o George toma banho com o senhor dinossauro Dinossauro Boa noite, Peppa Boa noite, mamãe Boa noite, George E boa noite, senhor dinossauro Quando George vai dormir, o senhor dinossauro vai para a cama com ele A brincadeira favorita do George é jogar o senhor dinossauro para cima E pegá-lo quando ele cai de volta A Peppa e o papai estão jogando damas Ganhei, papai Ganhei Oh, muito bem, Peppa O que foi, George? George, o que aconteceu? Dinossauro George, você perdeu o senhor dinossauro? O George perdeu o senhor dinossauro Não se preocupe, George Vamos achar o senhor dinossauro É uma tarefa para um detetive Papai, o que é um detetive? Um detetive É uma pessoa muito importante que sabe achar as coisas Eu, eu, eu sei achar as coisas também Está bem, Peppa é a detetive George, sou a detetive, tá? Vou ajudá-lo a achar o senhor dinossauro Talvez a detetive Talvez a detetive devesse fazer algumas perguntas para o George George, onde está o senhor dinossauro? O George não sabe onde está o senhor dinossauro A detetive pode tentar achar onde está o senhor dinossauro Já sei, já sei onde está O George sempre toma banho com o senhor dinossauro Então o senhor dinossauro está na banheira O senhor dinossauro não está na banheira Já sei, já sei onde está o senhor dinossauro O George sempre leva o senhor dinossauro para a cama à noite Então deve ser aqui que ele está O senhor dinossauro não está na cama do George Ah O que vocês acham de procurarmos no jardim? É, no jardim! Era isso que eu ia dizer Onde será que está o senhor dinossauro? É muito difícil achar o senhor dinossauro Ah Não conseguimos achar o senhor dinossauro George Você adora jogar o senhor dinossauro para cima Será que desta vez Você jogou o senhor dinossauro bem alto? Olha ele ali! Olha ele ali! Eu vi primeiro! Muito bem, Peppa Você é muito boa, detetive Dinossauro! O George está tão feliz de ter achado o senhor dinossauro Talvez não seja boa ideia brincar com dinossauros perto de árvores Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Poça de lama Hoje está chovendo Por isso a Peppa e o George não podem brincar lá fora Papai, parou de chover Podemos brincar lá fora? Está bem, vocês podem ir A Peppa adora pular em poça de lama Eu adoro poça de lama Peppa Se você pular em poça de lama tem que calçar a sua bota Desculpe, mamãe O George também gosta de pular em poça de lama George, se você for pular em poça de lama também tem que calçar a sua bota A Peppa gosta de cuidar do seu irmãozinho George George, vamos procurar outras poças A Peppa e o George estão se divertindo muito Ela achou uma poça pequena O George achou uma poça grande Olha, George Ali tem uma poça bem grande O George quer ser o primeiro a pular na poça grande Não, George Tem que ver se é seguro pra você Ótimo, é seguro pra você Desculpe, George É apenas lama A Peppa e o George adoram pular em poças de lama Vem logo, George Vamos lá em casa mostrar meu papai Minha nossa Papai, papai Adivinha o que estávamos fazendo? Deixa eu pensar Assistindo televisão? Não, não, papai Tomando banho? Não, não Já sei Vocês estavam pulando em poças de lama É, papai Nós estávamos pulando em poças de lama E veja a bagunça que fizeram Tudo bem É apenas lama Vamos limpar de pressa Antes que a mamãe veja a bagunça Papai Quando estivermos limpos Será que você e a mamãe Vêm brincar também? Sim Todos nós podemos ir brincar A Peppa e o George calçaram as suas botas A mamãe e o papai calçaram as suas também A Peppa adora ficar pulando em poças de lama Todos gostam de ficar pulando em poças de lama Papai, olha só Veja a bagunça que você fez É apenas lama A Peppa adora ficar pulando em poças de lama